Galera, meu nome é Pedro Alves Tô sozinho onde eu vou gravar o vídeo E aqui, olha E aqui E onde eu vou gravar o vídeo Mais um vídeo de Minecraft, galera Vou gravar mais um vídeo Minecraft E eu tô aqui no Criativo Como você pode ver, galera Eu tô aqui No Criativo Então Vamos lá começar o vídeo Aqui, olha Como você pode Como você pode Como você pode ver Como você pode perceber Aqui no começo do vídeo Que eu tenho com essa esquina aqui Agora eu tenho A F5 Pedi muito tempo, galera A F5 Agora Eu tô aqui Aqui no Criativo Você pode ver aqui Não, galera Olha, não Olha Eu Já tenho o mundo Eu vou trazer ele O próximo vídeo Que ele parece que eu vou gravar, tá? Eu começo Então eu vou ficar bem atento No meu canal Que vai ser um vídeo Que vai ser um vídeo Que eu falo Eu acho que a pele É o meu mundo Tá? Vai Olha 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 Eu vou chegar na torre lá No Minotauro Porque senão ela é na rua Eu tenho que pegar aqui O papo Que tá aqui Aqui Aqui, olha Olha Eu sou profissional Da Minecraft Galera Olha aqui, olha Eu tô sentado aqui, olha Delizendo o barco É bem difícil Delizendo o barco No Minecraft Olha Como você Tô percebendo Aqui Que eu Que eu Que eu Que eu não sei Delizendo o barco Né Que olha Que eu vou brincar de tudo É o meu Difícil Que eu tô aqui Que eu tô jogando Eu tô jogando Com o cotone Aqui, olha Cotone O Minecraft Bom Ali, olha Como você pode ver Ali, olha Tem, olha E eu tenho Esse síntese Também Aqui Tem o síntese Tem que calma, mãe Vou sair daqui Do barco Olha isso aqui Galera Olha isso aqui Muito grande Olha aqui, olha Ele só passa Nas nuvens Aqui, olha O minotão Já passou nas nuvens É tão grande Que ele é Olha aqui, olha Olha que Ele tem Ele tem Ele tem Olha aqui Vocês por que pensavam Que isso aqui É mais pra ter Verdade Não, gente Isso aqui É Mais pra Minotau Você pensava Esse negócio Esse negócio Que tem Esse negócio Que é o seu nome Os carines Uuuu Vocês sabem Eu vou descobrir No rumo Vocês Com essa Com esse pedaço Aqui, olha Com esse Olha esse bloco Olha Eu vou tentar Afiar Vocês Agora Eu vou tentar Afiar A vocês Aqui Agora Dizem Que bloco É esse Eu quero afiar A vocês Começa aí Nos comentários Nos comentários Aí, tá Galera Tem muita coisa Tem muita coisa De mapa Galera Tem muita coisa Tá Me desculpe E galera Desculpe Para não ter vídeo Que eu tenho 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 No meu canal É que Então Aqui eu não Que nem um vídeo Que eu vou Fazer Um vídeo Que já vai E eu vou Para fazer Eu não consegui Você está Eu estava Tentando O cabalismo Foi quase Mas eu não conseguia Tentar direito Mas eu não estou Tentando direito Como eu fiz Aqui, tá E olha Eu também Tinha lá na bunda Então Tinha lá na bunda E ali Tá Esse aqui Olha Aqui, olha Como eu fiquei Ok Não Não estou Não estou Mas eu vou Estar aqui Galera Tá Vou Estar aqui Ai Tô E a água Que você Estar Galera Vai Vou pegar o fiolho, né? Tá, mas eu vou completar... Não, tem um bocadinho errado, dojo. É que é muito difícil usar aqui, porque esse aqui é outra versão do Minecraft, que é muito difícil, porque os blocos mudaram de galera, tá? Você percebeu aqui, olha, que é aqui, que é aqui, não me notaram, não tem, porque é de blocos quebrados. Esse aqui não tem, também, provavelmente tem tudo isso, é que esse aqui tá com textura modificável. Não sei falar direito, tá? Não sei falar direito, mas não liga pra isso não, tá? Vou ficar até com o fiolho aqui, olha. Vou ficar até de marcar ele, meu irmão. Olha, olha, gente, olha, não vou mostrar tudo aqui pra vocês, aqui não, porque... Porque o vídeo vai ficar muito longo, eu sei que vocês não gostam de vídeo novo, ninguém vai conseguir, você não vai conseguir assistir esse vídeo. Eu sei, até o sol, olha. Até o sol, olha. Desce... Desce... Meu Deus, estão saindo... Meu Deus, galera, você viu isso? Eu não sei se o mamão saiu. Eu tenho a cama nova ou não? Eu tenho que dormir lá. Eu tenho que dormir aqui. Eu tenho que dormir lá, gente, eu tenho que dormir aqui. Aqui ó, a gente tá junto, a gente tá junto, ae! Essa é a música pra ela, essa é a música, é que eu não coloquei, eu não coloquei essa música, é o jogo mesmo, é o jogo, é o jogo. Essa é a música só no jogo, tá? Muito claro, essa música, e lá todo mundo inventado, mundo inventado. Nossa, nem... nem a nossa foto, nem falar agora. Nossa, é que ali tem uma vila. E o negócio, calma. Calma, eu tenho que... Aqui, calma. Acabou. Já batei no cotone aqui. Calma. Acabou. Acabei de botar aqui. Acabei de botar aqui. Eu já botei aqui. Gente. Aqui, pra, pra carregar... Aqui, porque o negócio... Porque o negócio se carregou o negócio aqui. Olha aí. Não tem problema. Não tem problema. Isso não quer ficar erro. Não tem alguma gravação. Um... Gente. A gente... Calma. Tá mais difícil aqui. Ponto, a gente não é um chego de Deus. Dois, ae! Foi! Dois! Dois, ae, tá bom! Foi! Ae Consegui Ficar regrado aí Bom, ae Se eu não Ficar aqui andando É bom, galera Olha, eu vou Ferrar o vídeo aqui, olha Pula aqui, olha Aqui em cima A torre, olha Então, gente Calma, vou até tirar o capotente Aqui, olha Gente, se você Puxar os vídeos, olha Desde o maior que eu tenho um vídeo Se inscreva no canal, se eu não for inscrito Se você 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 não for inscrito Perdoa Enrique Alves 31 Tá E Deixa o like E deixa o like no vídeo Aqui E se eu tô indo embora Então Tchau 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 Tchau